Ritmo da colheita do feijão diminui e o mercado deve melhorar pela forte demanda. A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Epamig, está produzindo semente genética de feijão ouro vermelho no campo experimental de Leopoldina, na zona da Mata Mineira, a cultivar desenvolvida pelo convênio Melhoramento do Feijão para o Estado de Minas Gerais, composto pela Universidade Federal de Viçosa, Epamig, Universidade Federal de Lavras e Embrapa Arroz e Feijão, é uma opção para as áreas de cultivo do feijão vermelho e destaca-se pela adaptabilidade e estabilidade de produção. A variedade, que surgiu de uma demanda de produtores de feijão da zona da Mata Mineira, apresenta alto rendimento e melhor tolerância à ferrugem, quando comparada a cultivar vermelhinho, a mais utilizada pelos produtores na época do lançamento da BRS Ouro Vermelho. Os testes realizados com os grãos revelam também maior concentração de proteína, 25,7% ante 23,1% das cultivares vermelho, 21,57% e vermelhinho. Além disso, ela tem um menor tempo de cocção, cerca de 30 minutos, contra aproximadamente 50 minutos das outras duas. Boas produtividades de feijão são obtidas com essa cultivar nas safras de seca, plantio entre fevereiro e março, e de outono e inverno, plantio de abril a julho, podendo variar de acordo com as características climáticas da região. Para cada hectare de cultivo, são necessários cerca de 60 quilos de sementes, se o espaçamento entre fileiras for de 50 centímetros e forem usadas 12 sementes por metro. Os tratos culturais e manejo de pragas, doenças e plantas daninhas devem ser os mesmos recomendados para a cultura na região. A floração acontece por volta do 38º dia e o ciclo da emergência à maturação leva entre 80 e 90 dias. O consultor Vlamir Brandalize ressalta que a ampliação do auxílio emergencial e do seguro-desemprego até o final do ano também beneficia o mercado do feijão. O ritmo da colheita diminui e o mercado deve melhorar nas próximas semanas por causa da demanda. E é um bom sinal para o setor do feijão que ainda continua na briga, na disputa, a colheita fluindo, os compradores querendo baixar, mas dando sinais que já não vão conseguir porque o ritmo da colheita já está diminuindo, as ofertas vão diminuindo nas próximas semanas e o mercado do feijão vai começar a mostrar sinais de reação, né? Porque o carioca caiu aí até a faixa de 200, agora 210 a 230, 240, já tem produtor valendo em 250. O mercado vai melhorar nas próximas semanas em cima da boa demanda que temos e da oferta que vai escassear aí nas próximas semanas e principalmente setembro e outubro vai ter vazio de oferta. Esse é o quadro que vai dando fôlego ao mercado do feijão. E o Fernando Barbosa explica que o noroeste de Minas está no pico da colheita do feijão. Bem amigos, entramos na primeira semana de agosto, agora definitivamente nós estamos no pico da colheita do feijão da nossa região. Aquele cabo de guerra que eu falava continua indefinido, de um lado o produtor valorizando o feijão, tentando segurar as vendas para poder alavancar o preço e os compradores, por outro lado, resistindo ao máximo em pagar mais pelo feijão, pensando aí em provocar uma queda no feijão, visto que estamos no auge da colheita, né? Então agora nesse momento temos uma oferta maior, é a hora que os compradores vão aproveitar para tentar derrubar os preços. Mas eu acredito que os produtores estão bem equilibrados, estudando bem o mercado e sabem da demanda que é forte. Na nossa região está muito movimentado, muito comprador, buscando amostras, fazendo propostas, fazendo ofensas ao contrário de propostas, como dizem nossos amigos produtores, mas o mercado está fluindo. Os negócios a mim reportados essa semana são na casa de R$ 200,00 o feijão carioca, e o feijão rajado na casa de R$ 350,00, e o mercado está fluindo, né? E é saudável que haja negócio, haja movimentação, para que os preços também continuem nos patamares acima de R$ 200,00. Lembrando que o sonho do produtor é vender seu feijão acima da casa dos R$ 300,00 a saca. E estamos aí acompanhando essa novela, né Francis? Vamos ver quem vai vencer esse cabo de guerra. Desejo ótimos negócios a todos, aproveitem que o mercado está favorável e façam o melhor negócio. Pendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho, e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado!